Música E aí manos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera, hoje eu vou trazer aqui um videozinho Hoje, na verdade, ia rolar live, né, ou de Shinobi Live ou então de Lumenlega Se a gente ia jogar alguma coisinha aí no canal com a galera e tal, trocar uma ideia Só que, infelizmente, né, ontem eu falei com vocês até que a gente tava esperando a galera da internet chegar aqui em casa pra arrumar E eles simplesmente não vieram, mano, então o que a gente vai fazer? Vamos tentar gravar uns videozinhos aqui Vou tentar gravar dois videos, um sobre informações de Shinobi Live 2 e outro sobre informações de Lumen Legacy, ok? Porque a gente tem notícias novas dos dois games Antes de começar, eu queria agradecer muito aos novos membros que apareceram aí A gente tá fazendo uma reformatação aí dos membros, agora os membros vão ter um dia onde eles vão participar das lives também, né? Fora que o próprio Rikudocenin pode participar de qualquer live que ele quiser, ele pode entrar na cal ali e tudo mais Contanto que ele seja respeitoso E não tem um microfone muito ruim, né? Que aí, senão, fica complicado também Mas é o seguinte, rapaziada Hoje a gente vai falar sobre dois subjutos, na verdade, novos que rolaram aí no Shinobi Live 2 E eles são tão maneiros também Quanto podem mudar completamente o estilo de jogo aí da galera que anda jogando Shinobi Live 2, mano Bom, mano, como vocês podem ver, eu tô aqui no YouTube, né? E eu tô num vídeo da Real Games, inclusive eles deixaram um código Eu vou deixar aí ao longo do vídeo também o código pra vocês E eles vão aqui apresentar um novo modo, um novo subjutsu também, ok? E eu meio que vou falar um pouquinho sobre o que eu achei aí do que eles mostraram, né? E bom, primeiramente eles comentam sobre um jutsu novo que vai sair do Orochimaru, mano Que é aquele jutsu das paredes do Orochimaru, mano Que ele meio que invoca, eu não lembro o nome do jutsu Mas é esse jutsu aí, ó O irmão de um dos desenvolvedores usa ali, né? Primeiro, pra mostrar pra ele como é que é, como é que funciona E depois ele usa ali também o jutsu no irmão dele e tudo mais E uma das coisas que ele fala é que é um jutsu muito utilitário Principalmente se tem muita gente ali perto de você E também é muito utilitário se você tá enfrentando alguém que usa mais taijutsu Ou seja, luta mais de perto ali, né? E realmente é um jutsu que você consegue empurrar ali o teu inimigo E outra coisa aí também que ele mostra é que um novo subjutsu que você vai conseguir É o jutsu de invocação da águia, mano Se você derrota a águia, você pode tentar conseguir o pergaminho dela E você consegue voar aí, mano, muito da hora Só que um dos poréns é que ela consome muito de estamina Vocês tão vendo ali que ele tem 7 mil Basicamente a cada segundo ela gasta mil de estamina Então é um jutsu que apesar de interessante É um jutsu que acaba gastando bastante Mas vai tá aí pra gente conseguir ela e tudo mais E finalmente a gente chegou na cereja do bolo, mano É... é... Finalmente a gente vai chegar nos jutsus de quem vai selar o Madara, né, mano? Pra quem não sabe de quem eu tô falando Tô falando de... é... não são bem jutsus Mas é um estilo de invocação de armas E... é... é o mesmo que a Tenten usa, né, mano? E muitos de vocês devem tá falando Pô, jutsu da Tenten, né, mano? Quem é Tenten, velho? Ela falou que ia selar o Madara e não sei o quê Todo mundo usou ela Mas, cara, pelo que os desenvolvedores estão falando Esse jutsu vai ser... esse estilo vai ser muito útil Muito útil mesmo Por que ele vai ser muito útil? Porque é um estilo que você não precisa de... de fazer selo nenhum, mano O personagem simplesmente abre um pergaminho e joga muita arma É... pelo que eles falaram Não vai ser um estilo que vai dar muito dano Não vai ser um estilo que tem o foco em matar o inimigo Apesar de que ele dá dano, sim Dá pra... é possível você matar alguém usando esse estilo Mas ele é um estilo que é perfeito contra quem usa ninjutsu, né? Pra quem não sabe A maioria da galera que anda jogando Shinobi Life Usa ninjutsu Ou seja, você precisa de fazer selos de mão Antes de poder soprar uma bola de fogo Antes de você poder fazer o seu shidori Antes de você fazer o seu... enfim Suas... suas diversas... é... Diversos jutsus, né? Que vocês precisam de selo de mão E esse jutsu simplesmente cancela qualquer selo de mão que você esteja fazendo, mano Então ele é perfeito pra aquele seu amigo chato Que você fica tentando fazer alguma coisa E fica mandando jutsu ali em você o tempo inteiro Cara, esse estilo é perfeito, ok? É... numa parte do vídeo ele até fala pro irmão dele Tentar fazer algum jutsu E ele acaba usando esse estilo ali E o irmão dele não consegue usar o jutsu Cancela ali os selos de mão dele Ele não consegue... é... é... soltar o jutsu E bom, manos Basicamente essas são as novas notícias Do que tá rolando ali na Real Games E o que vai rolar aí no Shinobi Life 2 Eu espero que vocês tenham gostado Mais uma vez, muito obrigado aos novos membros aí E a galera que anda fazendo doações durante as lives também Vocês fazem toda a diferença E além de fazerem a diferença no canal, né? De estarem apoiando o canal De estarem me apoiando de fato Vocês ainda tão deixando... me deixando muito forte, né? Porque pra quem não sabe Da última live eu tive que fazer umas 45 flexões, velho E todo mundo que vira membro Basicamente eu tenho que fazer flexão, né, mano? Então, é... é... Obrigado Obrigado Valeu Enfim, senhores O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve aí no canal E divulga pros seus amigos Pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso Valeu e... Falou Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus